Então vem comigo pra gente falar sobre as superdições de final de ano aqui ó, no Centrão de Itabaiana, aproveitando que tá rolando feira que eu vou encontrar muita gente mesmo com diversas superdições. Você de casa, qual sua superdição pro final de ano? O que é isso aqui, seu Zé? Isso é linha 10. Linha 10, branca. Branca, papo. Ótima cor pra usar no final de ano, né? É, isso aí. O seu tem muita superdição de final de ano? Tenho. Diga aí uma. Rapaz, sim. Ô, passear é como eu moro ao fim do ano aí em casa, né? Isso é superdição, seu Zé? É. Isso é costume, né não? É, costume, mas não tem superdição. Vai ao fim de ano não tem superdição. Tem, tem que usar branco pra trazer paz. Mas eu não uso. Amarelo pra trazer dinheiro. Eu não uso, nunca usei. Sete sementes de uva na carteira pra chamar dinheiro. Aí tá certo, mas nunca usei também. Pula sete ondinhas. Nunca usei. E o que é que o senhor usa? Só isso que eu tô falando, só comemoração mesmo. Passear e pronto. Passear, quando pode passear, quando tem a grana. E quando tem a grana em casa mesmo, comemoração em casa, mas a família. E tá tudo certo, tá certíssimo, gente. Minha filha, você tem cara que tem superdição de final de ano? Não. Não tem superdição? Não. Não usa branco pra querer paz. Amarelo atrás de dinheiro. Dinheiro só se a gente trabalhar. Sete sementes de uva na carteira, você já colocou? Nunca ouvi nem falar. Minha pra chamar dinheiro. Nunca fizesse isso. Não. Faça esse ano. Depois você me conta se deu certo. Viu. Ah, macaxeira! Quanto tá a macaxeira? Macaxeira é seis. Descascado é mais barato, é? Descascado é sete. Só pelo seu trabalho que você teve descascado? Ah, pai, é. Tá certo mesmo. Tem gente que vai esconder de macaxeira pro final de ano, né? É. Você tem superdição pra final de ano? Vermelho e branco. Por quê? Natal é o quê? Vermelho, né? E ano novo é branco, é paz. Só isso? É. Pula setondinha? Não, não. Usa sementes de uva na carteira? Come peru? Peru é bom. Com a pimentinha é bom. Tapioca. Tapioca é uma ótima pedida pra final de ano, Réveillon. Combina, irmã, tapioca com Réveillon. Combina com tudo. Então tapioca combina com Réveillon. Combina. Aí faz o quê? O beijozinho pra comer? É, bota um recheiozinho. O que mais combina com Réveillon, com final de ano? Carne. Carne. Você tem superdição, irmã? Não. Gente, tô falando de superdição aqui, você não tem nenhuma superdição? Não. Você não usa branco atrás de paz? Ah, eu uso. Branco? É. Você usa o amarelo querendo dinheiro? Não, só quero paz. Só paz. É o que você tá querendo pra sua vida? Só paz. Sete cimentos de uva na carteira pra chamar dinheiro? Não. Mas já viu falar? Já. Você acha que dá certo essas superdições, irmã? Ela dá. Por que tu usa branco, então? Por que eu gosto? Olha aí, olha aí. Sei de nada. Eu vou usar vermelho esse ano. O povo disse que vermelho é amor. Eu vou usar vermelho esse ano. E você, Juninho, vai usar que cor? Juninho, eu dou assim, cara, real, eu vou de azul, cara. Porque azul, ele é azul, velho, sabe? Azul, mano. Não tem o que falar. Azul, caneta, cara. Volta pro vídeo. Azul, azul traz sorte. É verdade que traz sorte mesmo? Trai, o povo diz. Então tá bom. Azul, vista azul, que é pra trazer sorte, coisinha. Aí tu vai estar azul, traz sorte, joga no jogo, ganha no jogo, pé do jogo e deu tudo certo. O que você mais gosta de comer no final de ano? Salpicão. Salpicão. É. Que é a mistura do negócio salgado com o negócio doce, tá tudo certo. Isso. Superdição, quais você tem? Uva. Eu tenho que chupar uva com caroço. E faz o quê? Eu chupo ela durante três anos, o ano inteiro, a semente dela. Quantas sementes? Sete. Olha aí, eu não tava dizendo a vocês, sete sementes de uva e ainda guarda na carteira que é pra chamar dinheiro. Tá certo, irmã? Acho que sim. Você tá cheia de dinheiro? Tá, um pouco, mas... Então dá certo? Acho que sim. Você indica a galera a fazer? Com certeza. Pronto, olha aí, ótima dica, viu? Mais uma superstição pra vocês. Muita, muita fé em Deus. Muita fé em Deus, ótima superstição. Usa branco querendo paz? A gente tem que ter paz todo dia. É. Já guardou sete sementes de uva na carteira? Não, guardo só fé em Deus. Já pulou sete ondinhas? Não, porque os joelhos não permitem, é só fé em Deus. Mas você acha que dá certo essas superstições? Olha, vai da crença de cada um, né? É, tá certa. É isso, vai de cada um. E usar branco querendo paz? Não. Vermelho querendo amor? Vermelho quero. O que nós podemos fazer com batata pro final de ano, irmã? Tudo faz. Pode comer crua, pode comer cozinhada? Pode, é por remédio. É mesmo? Sim. Você não tem superstição do final de ano? Não. Nenhuma? Gosto do final de ano, é bom. É bom. Também gosto, né? O ano acabando, começando o outro, né? Não, mas a gente usa branco querendo paz. Sim. E vermelho querendo o quê? E eu não sei. E amarelo? Ela não sabe, eu também não sei não, vou fingir que não sei. Gosto de usar um branco quer paz, ou um amarelo pra chamar mais dinheiro, e o vermelho pra vir um amor, né? Que eu tô precisando. Você já usou vermelho na virada de ano? Não, mas esse ano eu vou usar. Já usou amarelo alguma vez? Certei. Deu certo, veio dinheiro no outro ano? Claro que sim. Olha aí, olha, você usa amarelo pra no ano subsequente vir o quê? Money, dinheiro, olha o sonzinho da cifra. Clic, clic. É bom. Nós gostamos. Amo. Primavera o ano inteiro. Oxi. Pra vir tudo de ano. Qual superstição você não deixa de fazer no final de ano? No dia seguinte eu tenho que ir à praia. Vai pra praia, tomar um banho de mar, tirar as mazelas. Tirar as mazelas, hein? Dá certo? Dá certo. Já pulou esse negócio de sete ondinhas? Não, não pulo sete ondinhas, não. Só tomar banho de mar mesmo. Ou banhozinho. Já vale a pena? Já. Já vale, já vale. Tu toma um banho de mar, tá tudo certo, né, seu Zé? Tudo bem, menina? Tudo bem, minha irmã? Tá comendo o quê, minha irmã? Me dá uma coxinha dessa pra comer mais tu? É. Tá boa essa coxinha? Ah, gostosa. Tá com cara de boa mesmo essa coxinha? Ah, sim. Menina, a senhora come coxinha na virada de ano? Não. Como o quê na virada de ano, minha irmã? Uva. Chupa uva. É. Pra quê? Vinho. Vinho. É. E qual cor de roupa a senhora não deixa de usar na virada de ano? Ah, não sei lá ver, eu acho que tiver, branca. Não tem problema com a cor de roupa? Não. A povo diz que amarelo traz paz. Não, amarelo traz dinheiro. Pois eu vou usar amarelo nesse ano. E vermelho traz amor? É, então... E agora? Vamos aqui com... Amarelo. Amarelo, dinheiro. Primeiro dinheiro, o amor vem depois. Primeiro dinheiro. Negócio de amor. O que é que o senhor mais gosta no final do ano? Eu não sei. E quem sabe? Eu sei. O senhor usa que cor de roupa na virada do ano? Eu não tenho cor de roupa, não. É qualquer uma pra mim tá boa. O senhor chupa uva e guarda sete sementes de uva na carteira pra chamar dinheiro? Eu? Não. E chama dinheiro? Diz que chama. Chama nada, pai. O dinheiro chama, é trabalhando e pedindo sorte a Deus. É mesmo, né? Então eu vou trabalhar muito ainda, viu? Eu posso experimentar o potinho todo? Cadê? Eu gosto desse verdinho. Não, pera. Deixa eu procurar um verdinho aqui. Isso aqui. Por mais matérias na feira. Muito bom. O que você mais gosta de comer no final do ano, irmã? Tudo. Que é tudo gostoso, meu filho. A uvinha, que é uma delícia. Tudo que é bom. E suas superstições pro final do ano? Não tenho não, nego. É alguma coisa que eu não tenho superstição. Tudo nós boto pra comer. Mas usa branco carinho e paz. Carinho e paz, é. É superstição, mulher. Não, não é superstição. É porque branco é paz, né, meu amor? Costume já, né? É, já é costume. Rotina. Pula cetoninho? Não. Eu pula nada cetoninho. Vamos de ver esse umbu? Vou pra missa, rezar, meu filho, que é melhor. É bom mesmo. Não é isso? Chupa a cerola. Chupe. Uva. Chupa. Caju. Chupa. E morde também. Morde também, né? Aqui no parque. A cerola. Chupa também. Ótimo. Pronto. E tá tudo certo. E qual é a essência do final do ano? A essência do final do ano. Gasta muito. Gasta muito? Boa, boa, legal. Irmã, quais são suas superstições pra final de ano? Nenhuma. Tem não? Claro que não. Nem botar uma folha de louro na carta. Isso aqui é o quê? Isso é malina. Pra você lavar. Malina serve pra quê? Pra você lavar seu rosto. É bom, é? É. Pra sinusite. Então eu vou lavar o rosto no final do ano? É, isso. Pra passar o réveillon com o rosto lavado? Isso. Aí bota manjericã pra ficar cheiroso. Pronto. Qual cor de roupa você acha que eu devo usar no réveillon? A que você tiver. E tá tudo certo. Preferência. De preferência que você achar mais linda. Pronto, ótimo. Olha aí, olha aí. O ano. Dica só boa aqui na feira. Né? É, eu só gosto assim. Tia. Que cor a senhora acha que eu devo vestir na virada de ano? É... Essa corzinha dali, olha. Por quê? Porque a cor de ouro vai trazer felicidade. Obrigado. Pode voltar a dormir, viu? Tchau. Tem gente que chama de crença, tem gente que chama de superstição, de costume. O que se sabe é que tem muitas, viu? E essas foram as respostas da galera nessa pesquisa direto aqui, ó. Do Centrão de Itabaiana. Até a próxima, viu? Aí pelas ruas do nosso Sergipe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.